Bom, hoje decidi trazer um vídeo com uma matéria diferente do que vocês já habituaram de ver aqui no canal. É um assunto polêmico que me chamou muita atenção e é uma tradição muito antiga praticada aqui na África. E para alguns é algo normal e para outros é algo bizarro. É por isso que eu decidi gravar um vídeo dando o meu parecer em relação a este tema. E caso esteja novo no canal, chame-me Diego, eu vivo e falo diretamente de Moçambique, concretamente na cidade do Dondo. Bom, meus amigos, então hoje iremos relatar um assunto muito bizarro para algumas pessoas e para outros é normal. Então se o tema do vídeo já vem te interessando, deixa só o like, se inscreva no canal. E não se esqueça também de poder ativar o sininho das notificações para sempre que quando for a ser novo vídeo aqui no canal, seja aí notificado em outra tela. E antes de mais nada eu penso que ignore algumas palavras que eu vou poder narrar aqui no vídeo. Tudo começa. O que é mutilação genital? Para que os que não conhecem, mutilação genital é o procedimento que envolve a extração ou remoção de uma das partes de órgãos genitais externos. E é feito tradicionalmente, sem conhecimento médico, podemos chamar de circocisão. Bem, para os homens a gente já sabe, a mutilação genital masculina, ou melhor, circocisão, surgiu na época de Abrão. Mas pessoal, vocês já imaginaram a uma mulher a ser circocisada? Sim, na África as mulheres são mutiladas e segundo as investigações que eu acabei de fazer, conclui que não é só o continente africano que tem feito esta prática tradicional, mas também o continente asiático e europeu. Mas eu vou destacar o meu continente africano. Estima-se mais de 6 mil mulheres anualmente são submetidas a este tipo de violação, cujo objetivo é a submissão marido. Cortando-lhes o critólico, uma das partes femininas que faz com que ela sinta prazer no ato sexual. Cortam com umas facas bem afiadas e às vezes pedaços de vidros, sem anestesia e sem a recomendação médica. E segundo essa tradição, esta prática faz com que a mulher acaba não sentindo muito prazer no ato sexual e diminui o interesse em outros homens e acaba ficando submissão ao seu marido. Mas Diego, será que lá não tem leis que proíbem esta prática? Sim, temos leis que proíbem esta prática, mas são inúteis. Tendo em conta que a maioria dos casos acontecem clandestinamente e não só às vezes sentem obrigados pela sociedade. E um dos países africanos que tem um número elevado a esse tipo de violação é o Egito e a Etiópia. E é assim que o nosso vídeo termina. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça também de poder ativar o sininho das notificações. E sempre de poder me seguir nas redes sociais pra gente aí começar a conversar e reagir em mais temas de vídeos bons. Também lembrar pra ti a contribuição pra minha viagem já começou. Podemos fazer a contribuição via Pix, via Wixirúnio. Então é só me contactar com o WhatsApp que eu vou deixar no comentário fixado. Onde eu vou poder te esclarecer mais os requisitos que a gente precisa pra poder terminar e termos entrar em vigor com o nosso visto. Então muito obrigado aí, até o próximo vídeo e tchau.